Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E pra falar de quem, gente? Canceladinha Ferreira. Demorei, mas cheguei, Brasil. E bora falar do último vídeo dela, né, gente? Pois é. A primeira pergunta é, cadê os comentários? Até o momento está sem nenhum, porque a Dede já sacou que ela colocou tudo para análise. Só vai soltar aqueles que convêm, como foi no penúltimo vídeo. Passada e engomada. E o vídeo foi o quê, gente? Paulão começando de manhã. O seu dia ia falando que a casa acorda um reboliço. Por mais que arrumem a noite, parece que as crianças são um furacão. Pois é, gente. E parecia dia de semana, não é mesmo? E ele acordou de boa na lagoa pra quem trabalha à noite, né? E ele falou que iria trabalhar mais tarde porque trocou lá com o colega de serviço alguma coisa assim. Gente, trocou horário. Ele tinha que trabalhar à tarde. Mas tinha muita coisa para fazer durante aquele dia. Inclusive, pegar medicação do Davi. Sim, gente. As insulinas lá aparecem no postinho. Mas o engraçado é que de manhã, as crianças estavam em casa. E lá vai Day falando de café da manhã. Falando que o Pietro come pouca coisa. Só um nescauzinho. Alguma coisa assim. O Davi come mais coisa por causa do problema de saúde. Mas ele está muito seletivo. E está enjoando bastante das coisas, gente. Pois é, né? E vem esse blá, 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 blá. De manhã, as crianças estavam em casa. Então tá bom. Então eles estudam à tarde. É isso? Só que não, bebê. Foi pra casa da avó. Portanto que almoçaram lá. Enquanto a dona Day e o Paulão foram resolver as suas coisas. Pois é, gente. Chegaram em casa com as crianças. E disse que o Davi ainda repetiu duas vezes na sogra. E a sogra da gatona ainda bateu uma foto. Mostrando o prato de comida que o Davi comeu, gente. Passada e engomada. E era dia da semana. Porque foram buscar o medicamento. E marcar uma consulta para o Davi, né? E não se marca a consulta a fim de semana. Não é mesmo, Brasil. Passada e engomada. Então é certo, gente. Aquelas crianças não estudam nananina, não. E é bem complicado. Porque a gente sabe que isso é crime. E no final do vídeo, eu vou deixar um recadinho aqui para o casal. Chegaram em casa cheio de fome. E a comidinha foi o quê? Olha o avô! Pois é, gente. Também compraram algumas coisas lá para o Davi. O Paulo falou que não comprou mais porque estava em falta. Sempre está em falta quando é para o Davi. Não sei se ele sabe que tem loja específica para isso. De produtos naturais. Sempre vende coisas para diabéticos. Mas não, né? Parece que eles não sabem disso, não, né? Tem outros locais também para comprar. Mas a desculpa é que no mercado tinha acabado quase tudo que era para diabético. Aham, sei. Menos é mais. Espanha que está feio. Vai em lugares que tem coisas especificamente para ele, gente. E a Dai também mostrou o bichinho tomando insulina, gente. Ai, tadinho. Que dó. Não sei para que mostrar aquilo furando a criança. Achei bem desnecessário, né? Mesmo quer provar o quê? Que realmente ele toma a insulina? Quer provar agora que realmente sim ele está doente? Porque a sua doença até agora não colou. Não é mesmo o Brasil? Acho que ela está querendo mudar o foco. Mas não se esqueça que esse pré-diagnóstico que você disse que o suposto médico deu para você é bem gravezinho, né? Não se brinca com esse tipo de coisa. E depois disso tudo, lá vem mostrando as crianças. Sim, dessa vez mostrou o Pietro também com esse blá, 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 blá de cantar música coreana. A gente quer ver as crianças lendo e escrevendo. Deixa para cantar coreano quando eles souberem, pelo menos, o português. Não é mesmo o Brasil passada e engomada. E uma coisa que vocês estão brincando é sobre a escola das crianças. Uma coisa eu falo. Coloquem essas crianças na escola. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. E quem deixa a criança fora da escola é este crime aqui, gente. O crime é tipificado como abandono intelectual e está previsto no artigo 246 do Código Penal com pena prevista de 15 dias a um mês de detenção ou multa. No Brasil, o ensino é obrigatório entre 4 e 17 anos. Obrigatório desde os 4 anos de idade. Será que a gatona do Paulão sabe o significado de obrigatório? Parece que não, não é mesmo? É muito triste ainda em pleno século XXI ter pais com tantas irresponsabilidades que ainda deixam a criança fora da escola. Uma coisa que é direito e é gratuita para a criança, gente. Passada e engomada, hein, tituquinhas? Então é isso, titucas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.